O SAMU e a Polícia Militar foram chamados para atender uma ocorrência de agressão no início da noite desta quarta-feira. É o Novo Oeste que é destaque aqui nessa reportagem. Vamos ver. Polícia Militar e o SAMU foram chamados para atender uma violência registrada no início da noite desta quarta-feira na rua Kixeramobim, no bairro Novo Oeste. Um homem de 52 anos havia sido agredido a pauladas. Com cortes na cabeça, o SAMU precisou ser chamado. A Polícia Militar também esteve no local e acompanhou o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O homem de 52 anos não quis dizer aos policiais o que teria acontecido e quem teria o agredido. O SAMU resgatou a vítima e o levou para a clínica da criança, onde ele passou por avaliação médica e em seguida recebeu pontos e curativos nos ferimentos. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil. Após o medicado, a vítima ficou em observação e foi liberada.